Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia. Quero comentar com você agora uma questão que envolve a temática da Sociologia do Trabalho. Temos um texto aqui muito interessante de um autor que é geógrafo, mas você percebe, interessante isso, como os textos podem passear ao longo das várias ciências humanas. Elementos da geografia que chegam na Sociologia, da Sociologia que vão para a História, esse diálogo interdisciplinar nas ciências humanas é fundamental para que você resolva as questões. Veja o que o texto diz. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Veja, o que o autor quis dizer é que, na medida em que você tem mudanças em algum ponto da lógica capitalista, essa mudança não se restringe a esse único ponto. Efeitos colaterais não só são necessários, como eles são incontestáveis, eles vão acontecer reestruturando, reformulando, reorganizando a lógica de produção capitalista. Portanto, se as relações de trabalho vão mudar, você percebe que essa mudança não fica presa apenas a um contexto ou a uma superfície. Toda uma estrutura se altera. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a associação sindical. Não, você percebe que essa associação sindical é algo que existiria independentemente das mudanças do nível de produção. Veja, se surgir uma nova tecnologia, essa nova tecnologia não tem uma vinculação direta com a necessidade ou não de uma vinculação sindical. Portanto, a alternativa A está errada. A B diz, participação eleitoral. Também não, estamos falando aqui de sociologia do trabalho. Essa alternativa indicaria alguma coisa política. Então, está errada a alternativa B. A C diz, migração internacional. Apesar de a gente saber que dentro da lógica produtiva e da sociologia do trabalho, a migração se fazer necessária dependendo do contexto, você percebe que essas mudanças que ocorrem nas últimas décadas, elas não estão obrigando diretamente a uma mudança migratória, e sim numa questão mais de profissionalização das novas tecnologias. Uma nova tecnologia chega. Essa tecnologia não se restringe a um local apenas, fazendo com que trabalhadores de diversos pontos precisem passar por um processo de requalificação. Por isso que a alternativa D está correta. Veja, qualificação profissional. É isso. Uma nova tecnologia surge, os trabalhadores têm que se adequar a essa nova situação. Perfeita a alternativa D. A alternativa E diz, regulamentação funcional. Isso aqui teria mais a ver com a lógica das leis trabalhistas. E essas leis trabalhistas, elas não estão vinculadas propriamente ou diretamente a questões de produtividade, e sim questões políticas envolvendo política econômica, sobretudo. Portanto, a única alternativa possível seria a alternativa D. Eu espero ter ajudado você e até a próxima questão.